O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Oni. Salve, boa noite. Oni, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta muito da KX Ray? Gosto. Porra. Você acha ela muito foda? Muito. Se eu chegasse para você e falasse, Oni, você jogaria sua vida inteira com a KX Ray até o dia de ser a última partida do CS da história. Você falaria que sim? Ó, uma única K que eu acho mais muita que ela no jogo é a Gold Arabesque. Eu estou te perguntando se você tiver que ficar refém dessa skin para o resto da sua vida. Você aceitaria? Fácil. Você não pode tirar ela do seu set de AK. Você não pode querer comprar outra AK. Ela vai para o resto da sua vida essa AK. É um pacto com AK. Fácil. Então, Oni, faz o seguinte. Escaneio o QR Code. Kairos, torce para dar bom. A Zika AK Nightwish vai acabar. E aí, eu sorteio a Nightwish para o chat? Dou para alguém do chat? Passar a Zika para frente? Você pode dar para quem você quiser. Vou dar para o chat. 200 dólares usando o cupom Profit. Vai para 260 dólares. Quem quer, chat? O Oni vai dar para alguém do chat aí. Quem quer? A AK, pô. A Nightwish. É, pô. É o que eu falei. Só que, Oni, só tem um porém. É a veterana de guerra. Não, qualquer uma. Você vai fazer um pacto, Oni. Você não pode vender. Você não pode trocar. Você não pode emprestar. Você não pode fazer nada. Não, vou jogar com ela, pô. Você vai ver toda vez que a gente for jogar. Você vai ver ela na tela. Ela vai entrar na minha lista ali da... Igual a Desert, tipo, de String AK e Alper Headline. Vai ser as três. Oni, quantos por cento você acha que ela vem? Um porcentinho, será? Então... O Smurfão é maluco, né, velho? O velho é doido. Meu Deus. Nossa, que baita no... Pra conseguir jogar na Truu, assim, legal. Se não, fica... Nossa, que baita. Um atrás do outro, velho. Essa cara é dura. Aí, Oni, entrou no saldo real. Pior que é sacar a nossa carrasca, ultimamente, né? Ela não tá pagando dinheiro nenhum. Não, pô. Foi... Só na minha conta foi mais de 700 doll tentando pegar ela. Ah, não. Mas nós tava tentando pegar de 700 doll também, né? Não, pô. A primeira foi essa daí. A segunda foi a gente gastada. A gente foi na Diki 600 doll. Sacar aqui. Quem conseguir ganhar ela pode soltar fogos. Eu ia sacar aqui. Pior que não veio nenhum 90, né, velho? É porque, tipo, eu acho que o gringo olha e fala... Pô, você não merece jogar com uma skin tão feia assim, irmão. Não é, não é. Ela não é feia. Ela não é feia. Também não é bonita. A Truu ali é pegar uma com floatzinho legal ou depois, dentro do acordo de vocês, pode trocar por uma outra igual ela? Não, essa daqui é o pacto. É, Oni, é sacar aqui. Ela é duríssima, velho. Carinha no final. Pagou! Então paga. Vamos, porra. Caralho, velho. Na penúltima, mano. Caralho, que cut. Vamos. Tomara que ela veio com um craft legal. Oni, você tá amarrado nessa cara aqui até o final da sua vida. Não troco, não troco. Veio com adesivo dourado do Ren. O cara ainda meteu aqui no nome dele. Bye, bye. Tipo, finalmente vendi essa bosta. Quantos mil reais essa porra? 1.845 reais. 334 dólares. Deu profite. Vamos ver a AK do Oni dentro do jogo. Float, 0.69. Ainda bem que você falou que não podia ser 0.70. Ah, mas tá bonita, pô. É o que eu falei. Tipo, o pente dela, só o pente fica desgastado. Em cima ela tá bonitona. Porra, vou até ver uns adesivos aqui pra falar. Deixa eu ver. Oni, apresento pra você a AK que você vai ter que passar o resto da sua vida utilizando ela. Pelo pacto você não pode vender, você não pode trocar, você não pode prestar. A única coisa que você pode fazer é colar adesivo e renomear. Tá lá. Muito obrigado, amigo. De verdade. E a regra, OHS, que é que se o Oni um dia vender essa AK, trocar essa AK, fingir simular um scan dessa AK, ele é banido da live, banido dos grupos e proibido de jogar com qualquer moderador da live. Pode renomear ela pro nome AK Vitalícia. É a AK mais rara que você já teve, Oni? É a AK mais rara e mais cara que eu já tive. Ah, legal. Mano, ela não é feia. Pode falar, Smurfão. Fala, Smurfão. Essa cara, ela é bonita. Só que no Factory New, assim... Ué, você tá de sacanagem com a minha cara, Smurfão. Você tá judiado, irmão. Mas ela tá bonita, porra. Olha a descrição desse item, Smurfão. Quando tudo for revelado, talvez você não goste do que verá. Caralho. É, tá, mano. E um outro ponto, Oni, que você concordou. Você não pode nunca nem substituí-la. Não, safe. Do slot de AK. Ela vai ficar equipada pra sempre. Não, é. Esse foi o acordo. Pô, mas agora é sério. Sem meme. Vocês acharam feia, pô? Não, tá bonita, pô. Tá bonita, pô. Olha a sua cara. Mano, vou dar a minha opinião sincera agora sem meme. Ela não é ridícula. Mas também não é uma beleza. Pô, o cara vai pegar ali uma respiração. Fala, caralho, esse cara tem uma KX3, tá ligado? Então, ela tem seu chat. Na hora que ele vê, ela fala, nossa, graças a Deus, eu nunca tive. Mano, vou fazer o seguinte. O Oni ganhou uma. Nada mais justo que eu ganhar uma pro chat, né, Smurfão? Tá lá. O chat tá duido pra ter uma dessa. Mas aí que tá, chat. Não vai ser uma toda fodida igual a do Oni, não, pô. Vai ser uma de 700 dólar. Tá tirando, pô. Vamos lá, vamos tentar ganhar uma dessa. Pra fazer um sorteio diário pra vocês. Esse aí vai ser o sorteio que mais a gente vai depositar. Eu tô achando que vai ser o sorteio mais falido, mas tá bom. Não vai, não vai. Minimal F ou de TF dessa aí, ó. Acho que essa aqui é FT. Nossa, e tá taxando, viu? Paga. Tá lá. Essa é minimal air, essa? Não, essa deve ser FT. FT, eu acho. Agora todo mundo que ganhar sorteio vai ser AK-X-Ray. A gente vai fazer, tipo, o Brasil, seu país, com o maior número de AK-X-Ray. Os gringos vão olhar AK-X-Ray e vão falar, caralho, AK brasileira. Tá ligado? Vai ser meio que uma guerra, né? Quem tem mais AK-X-Ray, os chinês ou os brasileiros? Enquanto isso, tá aqui, ó. O Lupão ganhando Flip Tiger Tooth na Saulo Mini. E nós ganhando AK-X-Ray. Ó, chegou. Tá. Testado em campo. Não veio com nenhum adesivo. Chegou duas. Não, o chinês tá tão ansioso em vender essa porra que ele mandou logo duas vezes. O bom é que essa cara sempre vem, né, Sala? Quando você pega, ela vem. É, ninguém beita ela. Olha a diferença, tá bonita. Quanto mais nova, mais bonita. Mas, tipo, não deixa de ser feia a veterana, não. Deixa de ser feia. Não deixa de ser feia. Não deixa de ser bonita, pô. É errado. Não deixa de ser bonita, pô. Eu já acho que isso é... A lei é errado. Aceito isso aqui pra sortear pro 6, Chat? Chat gosta, pô. Chat acha ela bonitona. Todo mundo falando, quero, quero, quero. Olha lá. O Danny pagou uma pra mim. Você ganhou uma, Gaesk? Não é todo mundo jogar Jacksway na lobby. Você ganhou a FT? Aqui o Gaesk, aqui mesmo. Ih, ele tava na mais barata, foi pra mais caro. Ah, não, de 4x6. Caralho, essa AK aqui tá pagando pra todo mundo. Falou que tava pagando. E a pega sua, Sala. Nunca vi no X-Ray, vai ver a lobby toda de X-Ray agora. É, mas vai entender nada. Eu não sei se eu vou aceitar isso aqui pra você. Aceita, pô. Você vai fazer desfeita dela, pô. Que bonita dessa. Eu vou fazer um sorteio disso aqui, o cara que ganhar vai falar. Porra, Sala, tô tentando vender há 4 meses. Ninguém compra. Não, pô. Não é assim não, pô. Se não tem na Dash, já é um sinal bom, tá ligado? Olha, ela é 5.500 reais, essa porra. E realmente é vendida por esse preço, ó. Ela tem mercado, pô. Porra, eu vou aceitar essa merda, mas eu vou fazer um craft nela, tá ligado? Pra, tipo, quem ganhar não vai ficar tão bolado. Só a Duone veio zoado, eu vou dar muita risada. Só a Duone que veio uma bosta. Bonita, né? Comentei uma bitter assim aqui. Qual float, gai? É bom o float. Só a Duone que tá raspado, irmão. Mas a minha é veterana, pô. Eu tô ligado, mas... Mas tá good, pô. A Duone é uma merda, chate. Pô, só a Duone que veio escaralhadona, né, velho? Uma merda é não ter uma X-Raping. E o pior é que o Duone tem que usá-la pra cima. Não, qual que é o craft que você falou que fica legal? Tem que lançar? Mãos e esportes. Ué, o holográfico. O de Copenhague é mais legal? Não, o de Paris é mais bonito. É mais legal, pô. Ah, então vamos ver que é Paris. Vou fazer esse craft de baixa renda. Meu sub acabou, vou ter que renovar o sub aqui, tô liso. Oni, não vai ficar legal, irmão. Não vai, não vai. Vai, pô. Eu acho que ficou bem... Eu achei super meme. Não é, pô, é bonita. Ficou bem merda. A que a gente viu na Lugz foi essa, pô, com quatro mouse. Na hora que ele mexe o olo, fica legal. Eu acho que ficou pior, velho. É isso. Eu não, Oni. A minha visual é do Oni? Tá legal, pô. Curti. Ah, dentro do jogo o negócio ficou diferente, mano. Mas por que eu tô sem luva e sem faca? Ah, não. Frione, Frione. Dentro do jogo ficou diferente mesmo, Frione. Quando o sol bate, fica legal. É, Frione, Frione. Ah, guys, na moral mesmo, achei legal. No menu principal, tava ridículo. O bagulho é 5.500 reais o preço dessa cara. Pela raridade, vale, vale. Mas pela beleza... Vou dar um exemplo parecido. Fire Serpent. Muita gente odeia a Fire Serpent. Só que é cara pra caralho. Entre essa e a Fire Serpent, qual tem mais beleza? Tá ligado? Eu acho que seria uma comparação justa. Duas skins que têm valor por serem raras. O Oni se deu bem pra caralho. Eu achei que eu tinha trollado ele. Tipo, caralho. Fiz o maluco ficar com uma cara toda ridícula. Não pode vender, não pode trocar, não pode fazer nada. Mas aí, no final das contas, até que... Não vou falar pra tu que é a cara mais bonita do jogo. Mas, tipo, eu achava ela uma merda. Agora eu acho ela legal. Tá ligado? Mas foi o que eu falei. Tipo, na minha lista, ela é tipo top 2. Fica abaixo só da Gold Arabesque. Deixa eu ver. O Oni vai mostrar a dele. Tipo, ela tá desgaçada, mas tá bonita. Em cima dela tá, tipo... Se eu compro no mercado, eu consigo enviar um adesivo? Não. Não, fica em trade lock. Até se comprar no mercado? Porra, mas de verdade, a do Oni no menu principal também tava muito mais feia do que tá dentro do jogo. Dentro do jogo tá, 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 tá... Tá bonita, pô. É. Tá bonita também, assim. Tchau, mas eu devo ter aqui os adesivos da mouse. Eu tenho um monte de coisa aqui. Nossa, esse Copenhagen Flame aqui foi a pior pedical do Saulo na minha vida, mano. Do Saulo, vírgula. Foi sua, eu comprei 200. Mas não o paper, né, irmão? Ah, mas eu tava liso, né? Eu tava comprando o Copenhagen Flame dourado. Tu vai e compra o paper. Eu tava liso. Tá de sacanagem. Não tenho nenhum mouse. Ah, legal, 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 legal. Vamos fazer o sorteio dessa AK. Se você não gostou dessa AK e quer participar do sorteio do mesmo jeito, é uma AK de 5.500 reais. Ah, Saulo, não gostei da AK. Com certeza você que não faz parte do pacto do Oni, você pode vender ela. Então, tipo, o Pix, ok. 5.500 conto. Você vai participar desses sorteios, Marfão, quando tiver? Boa, da tua tá legal, pô. Numa sexta-feira. A cada 10, não. 10, não. 10, não. Tchau, tchau.